Música Foi realizado na tarde de hoje no Amfiteatro Ciro Grossi o segundo debate para discutir as políticas públicas de ingresso à universidade. Uma das temáticas foi o Sisu Nauel, Desafios e Possibilidades, apresentado pela professora Marta Santana Marcondes, diretora de avaliação e acompanhamento institucional da Proplan. O evento tem como objetivo discutir as propostas de adesão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, como políticas de ingresso à UEL. Música